E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais notícias do nosso Tricolor. Hoje eu vim mais rápido do que Neymar e Tite jogando capoeira depois do gol de Felipe Cotinho, né galera? Então curte aí as informações do nosso Tricolor bem atualizado e para você ficar por dentro de tudo o que rola no São Paulo. E como todos já sabem, após a parada da Copa da Rússia, o Tricolor volta a campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, que poderá ter pelo menos oito desfalques aí na equipe. No último jogo antes da Copa, Henrique Dourado, Jonas e Cuejá foram expulsos no Clássico contra o Palmeiras. Vinícius Júnior e Viseu deixaram a equipe para ir para o futebol europeu. E no Clássico contra o Vasco, houve uma confusão dos jogadores que será julgada pelo STJ. E o Meia e Everton Ribeiro e Rodolfo, que é zagueiro, podem ser punidos e não atuar na partida contra o São Paulo. Além de Rodinei, né galera, que tem proposta do mundo árabe. Com isso, o São Paulo tem tudo para recomeçar com o pé direito e retomar, né galera, a competição aí, conquistando pontos e assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. E recentemente, o São Paulo anunciou, né galera, que após a Copa, Gonzalo Carneiro deve estrear com a camisa do Tricolor. Em entrevista ao Globo Esporte.com, Lugano afirmou que o São Paulo contará com o jogador após a Copa do Mundo. O jogador, né galera, vem treinando forte em dois períodos aí no refis do Tricolor e não sente dores referente à lesão. Carneiro chegou em abril e deve disputar, né galera, vaga aí com o Diego Souza, Trelles e Brennan no ataque do São Paulo. E outra informação que eu quero trazer para vocês é que os Arabes, né galera, consultaram aí o representante de Michael Suel e a diretoria aí liberou a negociação do jogador. Recentemente aí, né galera, o atacante estava emprestado ao Grêmio a custo aí do Tricolor do Morumbi e mesmo assim, né galera, foi devolvido depois de não se firmar na equipe gremista. Michael Suel já tem passagem pelo mundo árabe, ao qual aí deve ser o seu novo destino. Contratado aí, né galera, no ano passado, o jogador sofreu com lesões, jogou apenas em nove partidas com a camisa do São Paulo e marcou um gol. O empresário do jogador afirmou que tem proposta também de outros países europeus. E o Shakhtar Donetsk, né galera, fez aí uma consulta ao São Paulo sobre o atacante Toró, que atua aí no Sub-20 do Tricolor. O jogador aí é peça fundamental das categorias de base. Em janeiro ele foi inscrito, né galera, no Paulistão, mas não foi utilizado aí pelo treinador da equipe. Jonas aí tem contrato de empréstimo com o Tricolor junto ao Primavera, depois de se destacar aí na Copa Paulista de Juniores. O jogador tem vínculo com o Tricolor até março de 2019 com opção de compra. E está na lista de Aguirre para reforçar a equipe principal após a parada da Copa da Rússia. Em 15 partidas disputadas esse ano, o atacante já marcou 11 gols e é considerada uma das novas revelações do São Paulo, né galera, para os próximos anos. Será que o jogador aí vai ter oportunidade de jogar no time titular do Tricolor ou já vai ir, né galera, para a Europa? Galera, se vocês quiserem conferir mais informações do nosso Tricolor, segue o nosso segundo canal. O link está aí na descrição do vídeo, também fica listado nos comentários. Lá você pode conferir lances aí da nova contratação do São Paulo, no caso aí de João Rojas, né galera, que vai atuar aí no lugar de Marcos Guilherme. Então confere lá no nosso segundo canal, se inscreva, que você fica ainda mais informado com o notícias do nosso Tricolor. O canal tem um novo desafio também de chegar a 250 mil inscritos até o final aí do Brasileiro. E se chegar pelo menos aí a 200 mil inscritos, já vamos sortear aí a primeira camisa do São Paulo com a nova patrocinadora. Então participe, se inscreva que você pode ganhar brindes aqui no canal. E você também pode se inscrever nas nossas redes sociais como Instagram e Facebook, sempre com muitas notícias do nosso Tricolor. E se você gostou das informações, deixe o likezinho, comente sobre os assuntos, se inscreva no canal que sempre temos notícias do Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima. E até a próxima.